Muito bem, vamos aqui falar de verificação cá no módulo 13, correto? Sobre verificação nós vamos entender também certos tipos de verificação que a WISE passa ou que a WISE solicita. Muito bem, temos aqui a primeira que é a verificação de identidade, praticamente é o processo que a WISE solicita os seus documentos pessoal. Este aqui, verificação de identidade, a WISE neste passo solicita o documento pessoal do Carisma para que eles possam assim comprovar que realmente o nome que cadastrou lá na sua conta bate certo com o documento de identidade que enviou para a WISE quando ela esteve a solicitar pelo mesmo documento. E eles também vão fazer uma comparação da sua data de nascimento que consta no bilhete de identidade ou no passaporte neste processo aqui de verificação de identidade. Também vão ver se os dados que cadastrou lá na sua conta como a sua data de nascimento, o seu dia, mês, constam também no seu bilhete de identidade ou passaporte. Então, este aqui é o primeiro processo de verificação que a WISE solicita e é extremamente obrigatório. Processo de verificação de identidade. Posterior tem também o processo de verificação de endereço. Este processo de verificação de endereço, a WISE solicita normalmente para poder comprovar se realmente o caríssimo mora mesmo naquele endereço que configurou na conta ou não. Por exemplo, se o caríssimo colocar na sua conta que mora em Angola, que mora em Luanda, terá que adicionar um documento quando a WISE lhe solicitar este processo de verificação de endereço. Para tal, eles solicitam que o caríssimo envie um documento de um serviço público. Sobre verificação de fonte de renda. Meu caro, a WISE também solicita que o caríssimo passe por este processo de verificação de fonte de renda. Esta verificação serve para comprovar a origem dos seus fundos, ou seja, provar de onde vem o dinheiro que você adiciona na WISE. Então, isto é um processo que todo sistema, quer sistema bancário, quer plataforma de transferências monetárias, passam por estes processos, para que, de certa forma, venha prevenir lavagens de dinheiro, como também branqueamento de capital ou ainda financiamento de terrorismo. As plataformas trabalham no sentido de não comprometer a sua reputação arquivando valores ou dinheiros provenientes de forma ilícita. Por esta razão, eles solicitam também comprovante de fonte de renda. Isto, normalmente, a WISE pede muito mais quando o caríssimo passa dos limites da declaração financeira que declarou quando criou a conta. Então, o caríssimo pode não lembrar, mas quando tu estás a criar a sua conta na WISE, tem uma fase de declaração que a WISE pergunta quanto é de valores que você pretende passar a transacionar com a WISE durante um ano. Então, o caríssimo vai colocar, por exemplo, estará a transferir com a WISE 10 mil euros. Se, por exemplo, o caríssimo utilizar mais de 10 mil euros em um ano na WISE, eles, possivelmente, poderão lhes enviar um processo de verificação para que tu possas comprovar de onde é que tiras este dinheiro. Porque não é este dinheiro que o caríssimo informou que tem disponibilidade de transacionar nesta plataforma. Os outros motivos que levam a WISE a solicitar o comprovante de fonte de renda existem e são vários. Praticamente, eu falo detalhadamente de todos os motivos que levam a WISE a te pedir um comprovante de fonte de renda. Eu falo disso no meu treinamento online avançado da WISE. Se o caríssimo quer fazer parte, chama-me em privado. O treinamento é pago e está disponível no meu site. Na descrição do vídeo tem o link do site. O treinamento é pago e está disponível no meu site.